Olá, está começando o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre os 23 anos da Universidade Sorocaba. Para compartilhar e relembrar algumas histórias, estamos recebendo um assessor especial da Reitoria, o mestre Aldo Vanuc. Está no ar o Uniso Comunidade. Seja bem-vindo ao Uniso Comunidade, agora em formato Full HD. Um novo programa, um novo formato, mas com histórias importantes da nossa Universidade Sorocaba. Estamos recebendo o assessor especial da Reitoria, o professor Aldo Vanuc, o primeiro reitor da Uniso. Professor Aldo, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que é impreterível a gente contar histórias de como é que chegamos até aqui. Eu quero começar com um momento do projeto. Quando é que surge o projeto Uniso? O senhor estava, de repente, em sala de aula, naquela época da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e deu um start, por que não fazer uma universidade para Sorocaba? Ou, de repente, se discutia isso em reuniões de colegiado, era um questionamento da comunidade, da população, se discutia isso em núcleos, em grupos, na feira. Por que que Sorocaba não tem uma universidade? Campinas já tem, Ribeirão Preto já tem, cidades menores até do que Sorocaba já tem, e nós não temos uma universidade. E o que era essa universidade? Como é que surgiu a ideia? Essa ideia não surgiu de um momento único, mas de vários momentos. O primeiro momento foi solitário. Eu, pensando como diretor da Faculdade de Filosofia, já há um bom tempo, conhecendo o potencial que ela tinha, e percebendo essa realidade, essa inferioridade de Sorocaba, com relação a cidades menores, como Bragança Paulista, que já tinha sua universidade. E, ao mesmo tempo, esse pensamento solitário meu teve um eco interessante num curso de especialização que a gente tinha sobre cultura brasileira, com um grupo de 15 alunos já graduados pela nossa faculdade. E, nesse contato com eles, com pessoas já maduras, pós-graduandos, surgiu de novo essa pergunta, por que não fazer algo para que a Sorocaba tenha a sua universidade? Essa ideia, com esse grupo, depois teve um desdobramento interessantíssimo, num churrasquinho, num sábado de manhã, ali onde é, hoje, o Ibiti do Passo, havia, bem no alto, uma capela, que estava fechada, abandonada, ali do lado, alguém conseguiu autorização, e houve um churrasquinho com umas 10 pessoas. E ali, de novo, houve essa cobrança. Me cobraram, precisa fazer algo para que nós tenhamos universidade. Aí, começou um estudo, uma reflexão, uma análise, e a grande questão era que eu terminaria o meu mandato de diretor da faculdade no dia 15 de março de 88, e eu procurei, então, o arcebispo da época, Dom José Lamberti, e o prefeito da época, Paulo Mendes, propondo essa ideia. Os dois acharam viável, e eu cobrei um pouco mais, não bastava achar viável, precisava que me financiasse com o salário, porque eu terminava de ser diretor, continuaria dando algumas pouquíssimas aulas na faculdade de filosofia, mas eu queria tempo integral, me entregar de corpo e alma para essa missão, e eu consegui esse apoio, e aí começaram os primeiros passos. Aí, vamos dizer, estamos no final de 88, o senhor sai da diretoria da faculdade e começa o projeto. Quanto tempo para começar, literalmente, um projeto de uma universidade do zero? Ou seja, eu tenho uma máquina de escrever, um bloco de papel, uma secretária, que era a Ismênia, e aí, da onde que se começa o projeto? O senhor tinha literatura a respeito disso, o senhor estava usando o conhecimento empírico que já tinha enquanto diretor de faculdade, vou contratar uma consultoria para implantar isso. Como é que daí começa a redigir esses documentos, porque depois precisa da validação do MEC? Sem dúvida nenhuma, esse é o esboço do projeto. Como você lembrou, começamos do mínimo. Basta lembrar que a faculdade tinha apenas nove cursos, ou seja, era o mínimo necessário para que o MEC aprovasse, não a universidade em si, mas a análise do pedido de aprovação dessa universidade. Como você lembrou, uma máquina de escrever, a excelente secretária Ismênia Maluch, e a possibilidade de usar um cubículo dentro do campus Trujillo, onde a gente se encontrava, uma consultoria, assim, muito casual, de poucas horas, nada de contrato, e aí começa a recolher documentação, começa a ouvir, eu começo a visitar várias universidades paulistas, tudo para elaborar a chamada carta consulta, um documento maçudo que contava tudo o que o MEC exigia nesse documento. A entidade mantenedora, a Fundação Dom Aguirre, a situação patrimonial, a situação predial, a situação do corpo docente, o mínimo de alunos necessários, a aceitabilidade, a aceitação, a vontade da cidade de ter uma universidade, ou seja, a sociedade civil estava interessada, devo confessar, que havia uma certa ignorância do assunto, mas, felizmente, havia grandes lideranças na parte cultural, na parte política e na parte empresarial, que deram apoio total para que se começasse esse projeto que levou seis anos, de março de 84 até o começo de setembro, de março de 88 até setembro de 94. Seis anos duros, de muitos contatos, de muitas viagens, de muito chá de banco da minha parte, perante as autoridades pertinentes nesse caso, e também, infelizmente, tendo que enfrentar oposições. Nessas oposições, é fato de que, quando era para ser referendado que Sorocaba teria ou não uma universidade, o senhor estava em Brasília aguardando essa decisão, ali, onde o momento ia ser sim ou não, teve gente que foi lá para dizer não. Houve um vereador e o presidente do sindicato dos professores de Sorocaba que foram lá e conversaram com conselheiros do Conselho Federal de Educação, trouxeram pessoas de fora, telefonaram insistentemente com o senador do PT, pessoa... Suplicy. Suplicy, pessoa que eu respeito muito. Ele parece que deu apoio, mas não apareceu lá. E esse vereador e aquele presidente do sindicato estavam lá trabalhando na última hora para ver se conseguiam impedir. aí é bom, eu hoje é só sorriso para não dizer gargalhada, mas no momento da reunião, sessão solene, para dizer o sim ou não, o presidente do Conselho Federal de Educação resolveu convidar esse vereador para ir à mesa dirigente da sessão. e foi uma ironia da história, não é? Alguém que pelejou em Sorocaba e até em Brasília contra a Uniso, lá foi para a mesa solene escutar o sim e os aplausos, um sim que foi unânime. Todos os conselheiros aprovaram sem nenhuma ressalva, sem nenhuma retificação, o parecer da relatora, a grande conselheira Margarida Maria que nos acompanhou, que nos visitou 17 vezes, passava aqui dois, três dias, cada dois meses, ela e a comissão com ela para ver se nós estávamos cumprindo os deveres de casa. Cada visita cobrava um aspecto, o aspecto econômico, o aspecto dos cursos, o aspecto do corpo docente, a titulação docente, a biblioteca, tudo. Mês a mês a gente tinha que apresentar um relatório pertinente e eu levava esse relatório à Brasília. Foi um trabalho duro, mas um trabalho que a gente sentia que era a subida de uma montanha. com tudo que uma montanha exige de esforço, mas cada mês a gente se sentia mais no alto, mais acessível aquilo que a gente queria, mais aceito lá no Conselho Federal de Educação, de tal forma que a ajuda que a gente tinha aqui na base, a própria ajuda divina, eu nesse caso lembro especialmente as orações de muita gente, o acompanhamento em oração da minha esposa, o apoio, a simpatia, a simpatia no sentido grego, sim é com, patia é paixão, a compaixão, a coemoção, a sensibilidade e a sensibilização de muita gente para que o niso acontecesse e a presença perene, perene, certa, sem falta nenhuma de Dom Aguirre que criou a Faculdade de Filosofia, que me criou como gente, me dando bolsa de estudo desde os 11 anos de idade no seminário São Carlos Borromeu, na Eugênio Saverno, até os mestrados no exterior, essa presença de Dom Aguirre foi também sempre uma força que me ajudava muito para não desistir, como de fato não desistiu e a universidade apareceu 15 de setembro de 94. Mas parece que foi simples, professor Aldo Daí, o senhor está com documento, o senhor chega de Brasília com documento autorizando a Uniso, é só começar a funcionar? Mas e aí? E aí? Aí mudou, agora não é mais Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, não é mais Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, existe uma Universidade Sorocaba, tem que haver também agora o apoio dos professores que percebem que vai haver uma mudança da direção dessas faculdades, aí o senhor tem que ver que vou fazer o primeiro vestibular, quer dizer que não é mais para esse público, novos cursos já vão começar, o senhor já começa concorrendo com o mercado da própria cidade, onde o senhor lança Direito, sendo que já existia a tradicional Faculdade de Direito de Sorocaba, o senhor já começa com cursos novos, jornalismo e publicidade, como é que foi de repente este outro momento que tinha que ser rápido, porque setembro estava acabando, o vestibular era no final do ano, por no ano seguinte, fevereiro de 1995, o pessoal já sentar na sala de aula da Uniso. Realmente, a Universidade, 15 de setembro, eu fui nomeado reitor no dia 26 de setembro, e aí a gente tinha que ter todas essas atitudes iniciais, fundamentais e tudo novo para nós, tudo novo. os cursos novos, se lembrou, Direito, Jornalismo e Comunicação, também Análise de Sistemas. Interessante, Análise de Sistemas, entrar no mundo da informática, naquela altura nós tínhamos um computador, um computador. Quer dizer, tudo foi ato de coragem, tudo foi confiança no potencial nosso. Em algum momento teve ato de insensatez ou foi coragem? Ah, eu acredito que foi uma santa loucura. Uma santa loucura, mas com muita base, com muita base porque a história da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Administração, que se integraram nas FIDA, faculdades integradas Dom Aguirre, e aquele esforço de criar um regimento comum das duas, tudo foi luta, tudo foi aprendizado. E confiança na própria instituição e na própria cidade. Porque criada a universidade, a gente começou a sentir interrogações, não no sentido de dúvida, mas assim de como, então é verdade, temos realmente, e aí o anúncio do vestibular foi realmente um sucesso com um número muito grande de candidatos e os cursos aconteceram a partir de fevereiro, março de 1995. e aí começa o campus Trujillo ser pequeno. Aí o senhor fala, bom, já estava no projeto, tem que crescer. Quando é que entra o campus seminário nessa história? Também foi durante o ano de 94, acertar um contrato de locação do campus seminário, criar o nome campus seminário, reestruturar aquele prédio. Tenho certeza que o senhor acompanhou ali aquela obra, não, mas que eu vi, pelo menos na minha dissertação de mestrado, a obra do prédio do seminário, que o senhor acompanhou depois comigo, me deu muita consultoria nisso. Mas é refazer o prédio. Como é que foi, de repente? O senhor ia lá, acompanhava a obra, viu o pedreiro trabalhando, o pessoal da elétrica, da hidráulica, porque era um prédio que ia acolher meninos para fazer um curso nos anos 50. Agora estamos montando um laboratório de informática, de estúdio de TV, de rádio, nos anos 90. É, tudo foi muito rápido, porque, como você lembrou, novos cursos, muito mais alunos, o Trujilo já não comportava, porque no Trujilo também, durante o dia, existe o colégio Dom Aguirre, um excelente colégio também, e aí, as tratativas para conseguir o aluguel do Campo Seminário. Campo Seminário que eu conhecia, porque entrei ali com 11 anos de idade, quando havia, simplesmente, a parte baixa, um prédio que foi construído, um verdadeiro monumento, que era o grande sonho do primeiro bispo de Sorocaba, Dom Aguirre, que levou, desde a Pedra Fundamental, novembro de 1937, até 1954, para ficar plenamente construído. Essa maravilha que está lá, muito bem conservado, uma pérola que encanta qualquer visitante, qualquer pessoa que conhece aquele monumento histórico. conseguimos isso imediatamente da Cúria de Ossesuna, da época, e em 1996 já estávamos lá, com os cursos de jornalismo, comunicação, e publicidade e direito e análise de sistemas. O ajustamento foi realmente muito complicado, difícil. Consegui gente que preparasse os laboratórios, mas tudo teve sempre muita adesão, a fundação nos apoiando totalmente. Claro que era tudo um começo, tudo um começo. Mas isso caracteriza muito a nossa instituição. A gente nunca se vangloriou de tamanho, de quantidade. A gente sempre trabalhou do sentido orgânico, como uma semente que é tão pequenina, depois cria raízes, ela parece que morre e morre dentro da terra. Na realidade, ela cria raízes e tronco e ramos e flores e frutos. A Uniso tem essa história, um crescimento orgânico que, às vezes, consegue o razoável, depois faz o razoável se tornar o bom e, pouco a pouco, chega ao ótimo, como nós estamos nos vivendo hoje nos momentos comemorativos dos nossos 23 anos. Agora, o professor Aldo Vanucchi, o padre Aldo Vanucchi, como começou sozinho um dia, teve um pensamento, por que não uma universidade, e aí, quando o senhor entrou na sua sala, dentro do campo seminário, em algum momento o senhor refletiu, encostou na cadeira, olhou pela janela e falou, eu estive aqui com 11 anos, me formei homem, me formei padre, saí daqui para fazer meu mestrado, voltei aqui enquanto professor, fui reitor do seminário, ou seja, da escola de formação de padres, saio para o mundo, volto aqui como reitor da universidade. O senhor refletiu em algum momento, se emocionou em algum momento, se vendo nessa trajetória? Muito, muito, muito. O seminário, para mim, é, é a minha casa, ali dentro, eu fiz todo o que se chamava de ginásio e colegial, depois, voltei de Roma, padre, trabalhei lá desde 1953, 53, professor, diretor espiritual, ministro de disciplina, um cargo interessante, é aquele professor que praticamente vive os 24 horas com os alunos, ou seja, procura ver se eles tomam banho, se eles têm as mãos limpas, as unhas sem aquele negrume na ponta da unha, vai jogar com eles, naquele tempo de batina, e acompanha nas refeições, eu trabalhava também com eles no palco, naquilo que eu sabia, eu nunca fui ator, mas ensinava a eles a falar em público, e eles tinham que declamar poesia, eles tinham que escrever um pequeno texto e ler em público, tudo isso então era o ministro da disciplina, em palavras mais simples, um servo, um ministro, alguém que serve aquela criançada, servia aquela criançada para que crescesse, se desenvolvesse, e depois eu fiquei diretor espiritual, aquele que ora mais, o interior era bem diferente do ministro de disciplina, tudo isso uma vivência muito grande, então cada pedaço do seminário, quando eu fiquei reitor, o pedaço da reitoria, pertinho da igreja, ouvindo o sino tocar de quatro, de quinze em quinze minutos, badalando, depois a gente acostuma, nem ouvia mais, e a sala de aula, onde eu tive aula, onde ficava o reitor do meu tempo, do seminário, o saudoso padre Luiz Castanho de Almeida, Luísio de Almeida, onde era o refeitório, onde era a mesa de pingue-pongue, que também era mesa de jogo de botão, onde uma vez eu fui campeão, ganhei um livro de presente, me lembro até hoje o nome do livro. No pingue-pongue ou no jogo de botão? Não, no jogo de botão. O livro que eu ganhei foi A Subida ao Calvário, o relato da paixão de Cristo. Então, como você perguntou, realmente foi emocionante, e é sempre emocionante para mim, quando eu entro no campo seminário. Hoje o senhor entra no campo seminário como aluno da faculdade de terceira idade? Hoje eu entro lá como professor da universidade de terceira idade. Amanhã, por exemplo, tenho aulas lá, das oito às meio-dia. É um momento interessantíssimo, porque eu, que já estou na quinta idade, trabalho com a filosofia e com outras matérias com a terceira idade, e são 600 alunos que estão lá. São mais de 30 cursos, cursos de línguas, cursos de dança, cursos de pilates, cursos de filosofia, cursos de teatro, informática, coral, 600 pessoas, a grande maioria senhoras, mas há também homens que voltam à escola por própria decisão. Pagam 90 reais por mês e vão lá com muito gosto, tomam nota, têm um blog próprio. Então, é uma universidade, é a Uniso vivendo ali no campo seminário, onde também existe o atendimento jurídico gratuito a pessoas carentes. Quantos anos o senhor está, professor Aldo? Eu estou fazendo daqui a alguns dias, 89 anos. Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí, voltamos daqui a pouco com o professor Aldo Vanucchi, o primeiro reitor da Uniso, hoje assessor da reitoria da universidade, para falar da cidade universitária, cidade universitária é esta que leva o nome do professor Aldo. Voltamos já. Tchau. 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 Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. No programa especial de hoje, estamos comemorando os 23 anos da Uniso. Estou com o professor Aldo Vanucchi, o primeiro reitor da Universidade de Sorocaba e atual assessor da reitoria da Uniso. Professor Aldo, a gente veio com uma trajetória de como começou o projeto. Do projeto, começam as aulas no campus Trujillo. Do campus Trujillo, se torna pequeno, entramos no campus seminário, uma grande obra para transformar aquele campus adequado para atender os alunos, mas o projeto era muito maior. Quando é que surge também, na cabeça do senhor, ou na cabeça do grupo dirigente, de que só esses dois prédios não seriam suficientes? E aí a ousadia é maior ainda. Vamos construir uma cidade universitária. Quando é que surge isso? A ideia surgiu justamente porque os cursos novos iam surgindo. É bom lembrar que em 96 já tínhamos o primeiro mestrado, mestrado em educação, e era necessário realmente um campus fora do centro da cidade. Trujillo e seminário foram, e são, campos excelentes, mas tem a problemática do centro da cidade, trânsito, tudo superado no sentido de excesso de pessoas, de veículos, de movimento, de barulho. E a universidade precisa de um recanto à parte. É assim, em 97, a entidade mantenedora, a Fundação Dom Aguirre, e a Reitoria da Uniso, nós nos reunimos várias vezes na busca desse espaço que nos parecesse o melhor possível. E aí foi uma busca nos pontos cardeais de Sorocaba. Direção de Porto Feliz, direção de São Roque, direção de Votorantim, Pietade, direção de Boituva e Peró, e realmente tivemos a felicidade de encontrar e nos definirmos pela direção aqui de Brigadeiro Tobias, São Roque, porque havia também a possibilidade de uma doação de uma pequena área por parte de três empresários da cidade. E fomos visitar, era aqui, não havia ainda a rodovia Raposo Tavares no sentido pleno, Sorocaba inteira conhecia a Variante, chamava Variante isso aqui. E tudo acabava ali no posto de gasolina na Avenida São Paulo. Depois era um caminho feio até Brigadeiro Tobias, Adomínio, Mairim, que São Roque. Essa área foi visitada, foi aprovada e aí começa então o trabalho para a projeção dessa cidade universitária. É contratado um trio de pessoas muito capazes, um arquiteto, dois engenheiros. O projeto é feito, apresentado. É um trabalho então que começa em 97, mas a construção já começou logo em 98, no final de 98, através de muito material pré-moldado. E aí conseguimos o milagre de já ter a possibilidade de inaugurar alguns prédios e começar a funcionar aqui 1º de agosto de 99. Professor Aldo, daí essa cidade universitária, os cursos vêm aumentando, consequentemente temos mais espaço, saiu dos cursos iniciais tradicionais que já existiam para os novos cursos de jornalismo, publicidade, direito, análise sistema, aí começa a ampliar o leque, aí chega a cidade universitária, o leque pode ser infinitamente maior e o senhor continua reitor da Uniso sempre com essa preocupação. Não era para fazer um crescimento absurdo, mas sempre um crescimento planejado. O senhor permanece na reitoria da universidade e aí em que momento o senhor entendeu que a sua missão como reitor já estava cumprida e havia necessidade da Uniso ter um novo reitor, uma nova filosofia, uma nova cabeça e o senhor se colocou à disposição e permanece à disposição da reitoria há pelo menos oito anos. Realmente o meu mandato de reitor foi de 15 anos, renomeado sempre. Ali por 2009 eu já tinha plena certeza de um ideal que eu sempre tive, mas me preocupava muito a consolidação da Uniso. O ideal era uma eleição, um processo democrático de alguém que viesse por eleição e não por nomeação. Eu fui nomeado, renomeado três, quatro vezes por 15 anos. Fiz questão então de conversar com o arcebispo da época, Dom Eduardo, presidente do Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre e ele também me apoiou plenamente até porque pela idade eu já ia sentindo limitações normais na minha idade. E aí houve o processo eleitoral e eu fiquei reitor até primeiro de fevereiro de 2010. O processo eleitoral foi durante o segundo semestre de 2009, de tal forma que tivemos então uma nova reitoria de pessoas muito mais jovens, doutores em várias áreas, fazendo com que a Uniso realmente tivesse uma nova forma mais democrática. Já havia democracia interna em vários setores, em várias instâncias, mas a reitoria ainda era de nomeado e isso eu achava que não deveria mais continuar. A universidade já tinha uma plena consolidação, já tinha mestrado, dois mestrados, já tinha até um doutorado, já tinha um corpo docente sem nenhum professor graduado, um ou outro especialista, mas a grande maioria mestre e doutores. A pesquisa já caminhava muito bem, já havia cursos em todas as áreas, então era o momento realmente de eu dizer como o precursor São João Batista falou de Jesus. Quando perguntaram a João Batista você é o Messias que nós estamos esperando? Ele respondeu numa grandeza maravilhosa, digna de a gente estar sempre lembrando quem sou eu. Eu não sou digno nem de colocar a sandália nos pés dele. É preciso que ele cresça e que eu diminua. É o que eu senti naquela hora. Eu precisava diminuir, deixar a reitoria, diminuir assim em termos de aparência, de cargo, mas como pessoa eu não me diminuo perante ninguém. A pessoa é uma coisa acima de qualquer cargo que ela detenha por certa época. E aí nós temos a Uniso com uma nova reitoria, uma reitoria que só fez a Uniso crescer. Hoje, o que é a Uniso? 70 cursos de graduação, quatro mestrados, dois doutorados, pesquisa em todas as áreas, internacionalizada, professores que viajam falando do que sabem em grandes encontros internacionais, alunos de fora, de outros países que chegam, alunos daqui que vão a outros países completar seus estudos, a imagem da Uniso em um alto nível na cidade e na região. O número de alunos hoje, a Uniso que começou com uns 3 mil, hoje tem 11 mil alunos. Essa presença no mundo empresarial, no parque tecnológico, a Uniso presente em grandes postos políticos da cidade, na prefeitura, na Câmara, no Judiciário, ex-alunos nossos, dignos de menção, pessoas capazes, tudo isso é aquela sementinha que foi crescendo e hoje ganha o respeito da população de Sorocaba e de toda a região. O senhor em algum momento pensou em pendurar a chuteira? Ou seja, quando o senhor deixa o cargo de reitor, minha missão está cumprida, eu cheguei até aqui, consegui lhe fazer o que tinha que fazer, o senhor já apresentou tudo o que desenvolveu, porém agora uma nova reitoria e me coloco à disposição, eu vou cuidar dos meus livros, cuidar da minha horta, tomar conta da minha casa. O senhor chegou a pensar, vou parar ou imediatamente foi feito um trato com o senhor? O senhor sai da reitoria, mas permanece como assessor da reitoria. Como é que foi essa conversa? É, justamente conversando com o Dom Eduardo naquela época, eu, de um lado, dizia que era a hora de entrar outra pessoa via eleitoral e era a hora também de eu me colocar na pessoa dele à disposição, porque ele decidisse que se ele quisesse que eu descansasse, eu iria com muito gosto para casa porque gosto muito de ler, gosto muito de escrever, hoje não é nem escrever, é digitar. Para mim, o computador é uma belíssima máquina de escrever, até porque não existe mais papel carbono, não precisa mais borracha e você escreve e corrige imediatamente e aí ele mesmo falou, não, o senhor vai continuar como um assessor especial e criou esse cargo, foi criado o cargo assessor especial da reitoria e eu comecei a trabalhar ali, hoje eu trabalho em uma sala a 10 metros do reitor ao lado dele como é o sentido da própria palavra assessor é a palavra latina que significa aquele que está ao lado ad sentado assessor está sentado ao lado de outra pessoa mais alta de autoridade e interessante também que começando como assessor especial logo me veio a ideia de trabalhar com o reitor que fosse criada a ouvidoria que é algo que o MEC cobra cobra muito e foi criada ouvidoria logo depois de criada eu joguei a ideia porque não ouvidoria eletrônica e me dispus a ser esse ouvidor eletrônico ou seja não há fila na minha sala para reclamar isso ou pedir aquilo em compensação eu sou ouvidor 24 horas 7 dias da semana aqui em casa qualquer pessoa que queira uma informação que queira fazer uma reclamação que queira fazer um pedido que queira eventualmente fazer um pedido um elogio pode fazer às 5 da manhã às meia noite a hora que quiser e não é que eu resolva tudo pelo contrário eu sou ouvidor ou seja alguém que recebe aquela requisição e imediatamente passa ao setor pertinente que vai examinar o pedido e resolver ou encaminhar a questão aí para falar com o professor Aldo nessa situação é uniso arroba uniso ponto br simples uniso arroba uniso ponto br você fala com o ouvidor da universidade aí o tempo foi andando mais um pouco um dia o senhor foi chamado numa reunião da reitoria aí o senhor falou pronto agora chegou o fim vão me mandar embora né cumprir mais uma vez a minha jornada porém lhe deram acredito que a homenagem mais justa impossível denominar a cidade universitária de professor Aldo Banuque como é que foi esse esse baque ou um trote eu não fui chamado a reitoria a reitoria inteirinha veio a minha sala aí foi pior ainda foi pior ainda de repente chegam os três o reitor professor Fernando pró-reitor administrativo professor Profeta pró-reitor acadêmico professor Martins entram os três aí como você lembrou acho que hoje o Fernando não teve coragem de vir sozinho para dizer uma coisa muito chata que eu estava demitido que já era a hora de descansar mas aconteceu isso que você contou que eles resolveram dar essa alegria essa honra essa manifestação de respeito de consideração que eu nunca tinha imaginado e até porque isso costuma ser dado a pessoa morta mas eu estava vivo e continuo vivo com a graça de Deus com ele cuidando de mim mas a minha mulher cuidando de mim também e eu cuidando de mim mesmo com caminhada diária todo dia seis da manhã e aí professor Aldo Sorveu hoje a Uniso crescendo com qualidade e com potencial e a novidade né nós temos aí o curso de Odonto já sendo uma realidade temos todos os cursos na área de engenharia isso é uma gama imensa para atender a população do país inteira hoje nós não atendemos mais Sorocaba e região nós temos a expectativa já de do curso de medicina como é que o senhor vê como é que vai ser a Uniso em 2018 2019 2020 quando a gente comemorar aí os 25 anos da Uniso é pela decisão da reitoria e conhecimento e aprovação do próprio conselho universitário do qual eu participo como convidado também a Uniso tem essa intenção de cursos novos medicina e fonoaudiologia também medicina de maneira especial merece muita atenção e não é coisa para amanhã talvez para 2019 mas é algo que eu pessoalmente anos atrás na reitoria às vezes pensava mas deixava de lado um pouco até por respeito ao curso da medicina da PUC que é um curso amigo irmão nosso e curso de bom excelente nome também mas as coisas foram mudando hoje Sorocaba é metrópole não é Sorocaba só é toda uma região e a carência de médicos na região é muito grande ainda e é notável e é dramático a gente olhar perceber ficar vendo os ônibus que chegam a Sorocaba as peruas da área da saúde das regiões aí as mais distantes às vezes até nem é da região de Sorocaba para os nossos hospitais isso tudo está mostrando que a saúde está pedindo socorro e uma outra faculdade de medicina em Sorocaba não é concorrente nenhuma não é rivalidade nenhuma com a medicina que nós temos desde 1950 e caminhando muito bem é o niso que cresce não por vontade desejo e apetite do reitor A ou do reitor B ela cresce porque de novo eu insisto era uma planta ela é um ser orgânico que está aí exposta a chuva a tempestade vento mas sobrevivendo crescendo e produzindo cada vez mais isso tudo me maravilha me engrandece me alegra e é o que eu faço todo dia a prece pela universidade para que ela continue assim sempre com inspiração cristã com a presença de Dom Aguirre nos ajudando e realizando a sua missão que é de formar gente que possa transformar a nossa cidade e a nossa região transformadores gente que faça inclusão gente que diminua os excluídos da nossa sociedade gente que crie o sentido comunitário numa família numa cidade no mundo rural no mundo urbano espírito comunitário que é característico essencial da nossa universidade que é o papel da Unis na universidade comunitária professor Aldo o senhor já está planejando já está escrevendo o livro comemorativo ao jubileu de prata da Unis realmente esse é um trabalho que eu estou fazendo estou já em 2017 começando 2017 e espero que o senhor todo poderoso o dono da vida ele me deu ele pode de repente me transformar essa vida numa outra instância mas se eu chegar a 2019 25 anos da Uniso nesse ano terminarei essa obra porque já fiz aquela A Caminho da Uniso que era a história do projeto até a Uniso ser criada em setembro de 94 agora esse novo livro será se ele quiser de 94 a 2019 quem sabe o primeiro A Caminho da Uniso quem sabe o segundo A Caminhada da Uniso isso já está quase no pré-lo então falta pouco falta pouco Profissional do quem quiser conversar com o senhor para não só pela ouvidoria sugerir algum curso pedir alguma informação o canal é esse o niso arroba uniso ponto br é a forma mais fácil a mais fácil a mais conveniente e a mais disponível também e hoje o senhor atende fica na universidade tem uma atividade diária aqui na universidade inclusive na sala de aula também normalmente de manhã aqui e na terceira idade à tarde de vez em quando não é toda semana senhor Aldo muito obrigado pela sua presença sucesso para o senhor espero estar aqui com o senhor no lançamento desse livro dos 25 anos onde teremos a satisfação de produzir o protocolo cerimonial e a manhã tarde ou noite de autógrafos para que a gente possa contar um pouco dessa história como você que acompanha o programa Uniso Comunidade já ouviu e já assistiu já o professor Aldo outras vezes e tenho certeza que você vai somando todas essas histórias e entendendo o quanto é sério o trabalho da Uniso em prol da comunidade senhor Aldo mais uma vez obrigado e até a próxima oportunidade eu que agradeço que tudo ocorra e corra assim assim será o programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui se você quiser entrar em contato com a nossa produção é só acessar o Facebook Uniso Comunidade curta lá e se quiser rever esse e outros programas é só acessar o nosso canal no Youtube que agora é TV Uniso até o próximo programa até lá